Estúdio 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 Estitulado Estúdio Estudado A reportagem da Estúdio TV 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 Já está tudo pronto, tudo lindo Agora é só as pessoas virem aqui E ver um grande espetáculo Dos melhores pilotos da América Latina E até os da Europa e Estados Unidos Aqui presentes, dando um grande show Um grande espetáculo de adrenalina, de velocidade De grande energia Presidente, por favor, faça aquele convite oficial Para quem está assistindo, então, na nossa região Que está acompanhando a Estúdio TV Que esteja presente aqui em Fagundes Varela Nesse belíssimo evento É você que está próximo à cidade de Fagundes Varela Nem tão próximo também Vem aqui em Fagundes Varela Ver esse grande espetáculo É uma oportunidade única É uma vez por ano só Ano passado nós não tivemos no Rio Grande do Sul Ou seja, então, nesse ano inteiro Vai ser só essa etapa E é a tua oportunidade de vir ver de perto Esse grande show, esse grande espetáculo De velocidade Que são os pilotos do Campeonato Brasileiro de Motocross Com reportagens e imagens de Didi Luzato Direto de Fagundes Varela Para Estúdio TV Estúdio